Atufou apoio-subsídio para o jornalista Sira, Nebe, ao serviço de uma linha frente e ao período de estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório, precisa de intervenção legislativa Ida Nebe, especial, Bahirac Nebe, Hala Oconar e a Média, Instituto Público, no Empresa Público, mais velho o carácter Ketketak. Jornalista Sira não se tem o tipo OIN, se você lembra, TATOLI, RTT-LP, Sira Nebe, uma coisa IP, que o EPN precisa de intervenção legislativa Ida Kususba Sira. Agora, isso pode ser o setor privado, trazer a média independente Sira, isso pode ser, precisa de intervenção legislativa Ida Nebe, com o carácter Ketketak. E da OINI, isso é a colher CUNABÁ, que é uma enquadra Ida Administração Pública. E da OINI, isso é a colher CUNABÁ, e da OINI, isso é o setor privado, porque nós temos uma categoria CUNABÁ. Mas, agora, nós vamos conversar com o senhor ministro, senhor Maccombs, ministro Maccombs, senhor ministro dações parlamentares e comunicação social, senhor ministro, e da parte do senhor ministro, e da OINI, se, e da OINI, quando vai ser o setor privado. a OINI, e convidindo a estação, a iniciativa, o ministro do senhor ministro, O proponente não há que conserta como o CIRA, coordena a primeira fase de turma aí e a intervenção legislativa. E retinam rigoroso nulo, governo Liru e secretário de Estado, comunicação social, for apoio e subsídio, baseado na CIRA-NEB, serviço e a linha frente, tanto se media IP, não EP, não media privada CIRA. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GEMEN.